É o Ítalo que vai mandando pra elas Que capula a picadura e joga em mim Em mim A pereré que eu vou, 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 vou Botar na pepeca Que novinha pimenta Me arrebenta quando senta em mim A pereré que eu vou, 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 vou Botar na pepeca Eu vou, 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 vou Botar na pepeca Que novinha pimenta Me arrebenta quando senta em mim A pereré É o Ítalo que vai mandando pra elas Que capula a picadura e joga em mim A perereca eu vou, 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 vou Botar na pepeca, eu vou, 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 vou Eu vou botar na pepeca Que novinha pimenta, na bebê tá quando senta Em mim, a perereca eu vou, 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 vou Botar na pepeca, eu vou, 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 vou Botar na pepeca, que novinha pimenta Na bebê tá quando senta Em mim, a perereca Cada um foi Sou eu, porra, é o trem Me pica Tchau, tchau, tchau